alô vocês aqui no maranhão games vamos fazer um tutorial de como está baixando o novo navegador da microsoft edge pessoal está muito fácil está muito bom navegador também leve dá pra você instalar as extensões do google chrome na verdade é baseado no google chrome até logo parece bastante ó muito simples vou deixar esse link aí você clica aqui ó clicou aceita aceita e baixar né vamos aqui já baixei ele aqui mas vou baixar de novo salvar pronto você vem aqui clica aí vai pedir pra instalar você aperta sim estamos instalando ele aí ó baixando o novo microsoft edge solta muito leve navegador tá vale muito a pena baixar você pode transferir os seus dados que você já tem no google normal google chrome normal pode passar pra ele o que você vai ganhar com esse navegador consumo menor de memória muito tarefa né você vai poder fazer mais coisas que o navegador aberto é bem melhor com o computador mais fraco né quem tem um computador muito forte tal é mesmo assim o pessoal não preferir esse novo navegador porque ele ele consome menos de memória está instalando aí quanto está instalando aí você já deixa seu like se inscreva no canal daquela força e que ele sem querer pronto fechar vai ser iniciado agora pronto o navegador sendo iniciado aí ó show de bola bem vindo de volta já é o que é caramba o cara já sabe até meu nome pronto aqui ó já pegou meus dados aqui tá introdução importar do chrome você põe aqui ó importar avança informativo você vai pensar suas guias avança avança pronto já vai ó já pegou tudo aqui ó ó redes sociais facebook tudo que eu deixo lá no google chrome eu já já ficou aqui tal ó youtube que eu deixo aqui tudo ó as lojas tudo que eu música tv online ó aqui minha aba da faculdade redes sociais pessoal muita muito bom navegador tá ou muito leve totalmente diferente vou até fechar aqui o o chrome normal e tá você pode estar instalando também é as extensões está cada configurações que extensões você pode pesquisar extensões aqui instalar normalmente tá só se você gostou do vídeo desse seu like se inscreva no canal link na descrição aí pra você baixar navegador tá façinho 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 se você está no maranha games valeu fui